As escolas têm até o dia 8 de abril para enviar os dados da segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2013. Nesta fase vão ser identificados o rendimento e o movimento escolar dos alunos. As informações coletadas permitem traçar um panorama nacional da educação básica e é referência também para a formulação de políticas públicas na área da educação. Para participar do Censo Escolar, as escolas devem acessar o EducaCenso, que é o sistema de coleta de dados via internet do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.